Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Silvânia Sanello e neste vídeo eu vou te ensinar como fazer uma costura inglesa, certo? Eu vou te ensinar esse passo a passo para que você faça aí no seu ateliê para as suas clientes, certo? Vamos lá aprender comigo! Para iniciar é necessário que você identifique os lados do tecido, tá? Normalmente fazemos isso, ó, colocamos direito com direito para costurar e logo após passar o overlock. Só que neste caso vamos colocar avesso com avesso, tá? Porque a costura vai ficar por cima do lado direito do tecido, certo? Então vamos lá! Depois que você identificar o direito e o avesso do tecido, você vai fazer a marcação das margens. Primeiro, um lado você vai deixar a margem de um centímetro e do outro lado a margem de um centímetro e meio, tá? Observe que eu mostrando aí, ó, depois eu vou colocar um em cima do outro, avesso com avesso do tecido, tá certo? E daí eu já vou costurar na marcação que eu fiz. Um lado vai ficar um centímetro de margem e do outro um centímetro e meio, tá certo? Observe aí, eu vou ter que costurar toda a camisa ou qualquer peça que você for fazer, tá? Eu só tô mostrando, fiz só um pedacinho de tecido já justamente para fazer a amostra, tá, gente? Depois que você costurar, observe a eficação, um lado maior que o outro, isso é normal, tá, gente? Logo após, eu tenho que passar toda a ferro, tudo direitinho, frente e verso da peça, tá? Aí, logo após que você passar tudo, aí tem que passar a parte de cima, ok? E depois você vai vincar dessa forma aí que eu estou fazendo, ó. Esse meio centímetro tem que ficar pra dentro, porque logo após ele vai ser dobrado e ser costurado aí em cima, tá certo? Essa dobra, gente, ela não pode ser pra dentro, ela tem que ser por fora da peça, como eu estou fazendo aí, ó. Tô dobrando esse meio centímetro e eu vou pés pontar, certo? Bem rente a dobra. Observe que eu coloquei o nome aí direito do tecido pra que vocês identifiquem que essa costura tem que ficar pra cima, ou seja, pra fora da peça. Olha aí, finalizando, certo? Olha aí, gente, como é que fica este acabamento, né? Essa costura inglesa, certo? É bem fácil, não tem tanto trabalho, fica um acabamento perfeito. O avesso da peça fica dessa forma aí, ó, somente uma costura. E o direito da peça fica duas costuras, como se fosse pés pontada, tá, gente? E na realidade, é pés pontada mesmo, tá? Agora, todo esse manuseio é tudo pra cima, pra cima da peça. Aliás, direito da peça é isso aí, gente. Até o próximo vídeo.